Olá, estudantes da EJA, do estágio 5, tudo bom? Então, mais uma aula aqui do eixo meio ambiente, diversidade. E por falar de meio ambiente, eu mudei a cor dos slides, normalmente eu sempre uso slides para vocês nas aulas branco e laranja, mas nessa aula a gente está aqui com a cor verde, exatamente para dar esse destaque, de pensar a natureza e essa necessidade que nós temos enquanto seres vivos de viver nessa natureza e dessa natureza. Então, a aula de hoje é para falar de desenvolvimento e sustentabilidade. Ao falar de desenvolvimento e sustentabilidade, na verdade a gente está falando do futuro da nossa espécie e de todas as outras espécies. Daí a gente precisa pensar o que é desenvolvimento. Ao longo da história humana, desde que os nossos primeiros ancestrais saíram das cavernas até formar as primeiras cidades, a gente pode dizer que nossa espécie humana está desenvolvendo a vida na Terra e criando meios para manutenção da vida humana. Mas é preciso pensar a ideia de sustentabilidade, ideia de sustento. Como é que a gente vai se manter se a gente degradar tudo, se a gente destruir tudo? É possível viver um mundo sem árvores, sem rios, sem os mares? São questões que a gente começa a pensar o futuro da vida na Terra. E falar também sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, as chamadas ODS. É impossível hoje pensar em desenvolvimento sem pensar a sustentabilidade. Esses dois campos dialogam lado a lado. E por isso, nas aulas de história, a gente também fala sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Como vocês estão vendo, desde os nossos ancestrais da caverna até a atualidade, o que nós estamos fazendo como espécie humana no planeta é desenvolvimento. Agora a gente precisa pensar isso de maneira sustentável e o equilíbrio entre todas as espécies que vivem nesse planeta chamado Terra. De acordo com o dicionário, desenvolvimento é crescimento, progresso, adiantamento. E quando eu trago para vocês o exemplo que desde as cavernas, os nossos ancestrais das cavernas até a atualidade, nós, enquanto espécie humana, estamos nesse contínuo aqui de crescimento, de progresso, de adiantamento, é exatamente porque é isso que nós, espécie humana, fazemos. Nós crescemos através do progresso e nós estamos sempre à frente, produzindo, aqui eu trouxe uma imagem de Londres no século XIX, da Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial impacta diretamente essa coisa da sustentabilidade do planeta, porque, como vocês podem ver aqui, as chaminés das fábricas no século XIX eram eminentemente poluentes. A queima do combustível fóssil, a derrubada das árvores para o aumento da produção agrícola, o aumento da produção industrial, provoca uma alteração nunca antes vista na história. E essa alteração impactou nas relações sociais, nas relações econômicas e nas relações ambientais também. Por isso, é preciso pensar novas formas de desenvolvimento. A Inglaterra foi a nação pioneira nesse chamado desenvolvimento industrial. Por que eu estou chamando a atenção desse ponto da história agora? A Revolução Industrial. Porque foi nesse período que, em pouco mais de 200 anos, a degradação ambiental foi intensa. Até chegarmos a essa fase histórica, nós, enquanto espécie humana, tínhamos um certo equilíbrio entre o nosso desenvolvimento e o meio ambiente. Mas a partir da Revolução Industrial, não. Houve aí uma quebra desse equilíbrio. E para a promoção desse desenvolvimento industrial, esse pioneirismo inglês gerou essas consequências que a gente vai falar aqui. Então, assim, com a Revolução Industrial, a gente teve a ascensão de uma nova classe social, que foi a burguesia. E essa classe social ascendeu também politicamente. e, economicamente, se tornou, digamos assim, a classe social dominante, e que acabou determinando as relações de consumo e de produção. A Revolução Industrial se expandiu por toda a Europa e por todo o mundo. É impossível hoje, após 200 anos da Revolução Industrial, pensar uma sociedade que não seja industrializada. ainda que tenha pouca industrialização, mas tem, certo? Ou formas de industrialização que, nesse caso aqui, são diferenciadas. Por exemplo, o Brasil é um país de indústria agrária, mas é um país industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, na Inglaterra, até a França, se utilizava como combustível a queima do carvão mineral, que é altamente poluente. Aí lembra daquela foto de Londres que eu mostrei para vocês do século XIX, as chaminés das fábricas poluindo todo o céu da cidade. Depois, na segunda fase, passou a se utilizar o petróleo, a queima do motor a combustão. E isso também não melhorou muito essa questão poluente. Tanto o carvão mineral como o petróleo são emissores de gás carbônico, e isso é prejudicial à nossa vida. E várias tecnologias foram sendo, então, aperfeiçoadas a partir desses dois movimentos primeiros. A energia elétrica surgiu também nesse processo, que é uma energia um pouco mais limpa, mas também que ocasiona problemas. Porque, para construir uma hidrelétrica, você precisa, às vezes, afundar, afogar um bioma inteiro. Então, são pontos que a humanidade hoje começa a pensar. Aconteceu há 200 anos atrás, ainda continua acontecendo, mas que a humanidade vem dizendo, opa, precisamos frear isso aí, porque senão não vai ter para ninguém, nem para os ricos e nem para os pobres. Essa ascensão da burguesia fez surgir uma nova classe social, que é a classe trabalhadora, que vem, então, vendendo a sua mão de obra para os burgueses em troca de um salário. Isso vai gerar uma série de revoluções e de conflitos sociais entre essas duas classes em várias partes do planeta, certo? E quais são as consequências dessa revolução industrial para o mundo? A gente vai ter um crescimento populacional desordenado das cidades também, sem saneamento básico, com uma infraestrutura que favorece a proliferação de epidemias e várias doenças. A gente vai ter também aqui o estímulo desse consumo, mas não desse consumo equilibrado, um consumo que não pensa os três R's que são essenciais para o desenvolvimento sustentável, do reuso, da reutilização e da reciclagem. Então, esse aumento da produção, por conta dessas várias técnicas industriais de produção em massa, provocou uma poluição ambiental no mundo inteiro e que começa hoje a ameaçar o futuro da vida na Terra. Isso já é um dado da nossa realidade do tempo presente. Ou a gente muda essa forma de desenvolvimento que se iniciou lá no século XIX, ou o futuro da vida na Terra já está aí ameaçado. Então, se pensa hoje uma mudança. E qual é essa mudança? A ideia da sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações e atende a um conjunto de variáveis que são sociais, econômicas e ambientais. Então, a gente precisa continuar o progresso técnico e o progresso tecnológico. Faz parte da nossa condição humana. Mas a gente precisa pensar isso de uma forma que não comprometa o futuro das próximas gerações. É como diz aqui no card, tem que ser ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Então, a gente precisa dialogar com todas essas questões hoje para pensar o progresso e o desenvolvimento de qualquer sociedade. E as comunidades indígenas quilombolas e as chamadas comunidades tradicionais têm muito para nos ensinar, porque já fazem isso há séculos. Eu trouxe esse desenho aqui, que ele fala muito de um jeito rápido e simples o que é desenvolvimento sustentável e a importância das florestas para a perpetuação dessa vida. Então, fiquem com esse vídeo aqui e daqui a pouco eu continuo essa aula sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Bom, O futuro de nossas florestas Como produzir mantendo o cerrado e a floresta? O que é desenvolvimento sustentável? Todo mundo quer uma vida boa, com emprego, comida e lazer. E não há nada de errado nisso. O problema é que estamos consumindo produtos em excesso, desperdiçando água, poluindo os rios, desmatando e emitindo gases que promovem o aquecimento da terra. Se continuarmos agindo dessa maneira, como será o muro daqui a alguns anos? As respostas não são muito animadoras. Com essa mesma preocupação, surgiu em 1987 num relatório chamado Nosso Futuro Comum, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido nesse documento como Aquele que satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades. Com sua sabedoria de homem do campo, o seu Vicente também tem uma definição. Desenvolvimento sustentável é quando a gente trabalha e usa a natureza, mas cuida dela para aqueles que ainda vão nascer. Pelas duas definições, dá para entender que para um desenvolvimento ser realmente sustentável, não basta preocupar só com o presente. Temos que pensar no futuro, no planeta que deixaremos para as próximas gerações. As ações de hoje podem comprometer negativamente a vida de muitos que ainda vão nascer e ninguém quer que isso aconteça, concorda? O que cada um pode fazer? A primeira coisa é se informar e entender o problema. Ações simples como economizar água e não desperdiçar comida são bem-vindas. Você também pode plantar hortas e palmares, pois assim terá legumes, verduras e frutas frescas que não terão se deslocado por longas distâncias consumindo combustíveis poluidores da atmosfera. Também promover a agricultura e pecuária sustentáveis. O problema é que muitas das práticas agrícolas e industriais brasileiras não se preocuparam e ainda não se preocupam com o uso excessivo dos recursos naturais. As consequências diretas são os impactos ambientais, como o desmatamento, as queimadas, a erosão e a poluição da água. Daí vem a percepção de que a agricultura e pecuária não combinam com preservação ambiental. O problema é que, se pensarmos assim, chegaremos a um impasse. Ou cuidamos da natureza ou produzimos alimentos. Como resolver esse impasse? Fazendo planejamento. Com o uso de técnicas corretas e respeito às leis ambientais, é possível, sim, que a agricultura e a pecuária utilizem os recursos naturais de forma adequada. Para ajudar a gente a entender isso, teremos a ilustre participação do seu Vicente, que sabe como ninguém produzir alimentos respeitando a natureza. Ele pratica uma produção sustentável. O que é uma produção sustentável? O seu Vicente é reconhecido na região por ter uma fazenda produtiva, por cuidar do meio ambiente. E como ele conseguiu isso? Buscando informação, se dedicando a fazer o que é correto, preocupando-se com hoje e com o amanhã. O que o seu Vicente promove é uma produção sustentável. A sua fazenda dá lucro, o meio ambiente é preservado e as pessoas são bem cuidadas. É importante lembrar que as boas práticas agropecuárias incluem outros princípios, como assegurar boas condições de trabalho para os funcionários, bem-estar animal e higiene durante todo o processo de produção. Produzir de forma sustentável exige que a biodiversidade e os recursos naturais sejam protegidos e que as pessoas sejam respeitadas e tenham qualidade de vida. Para isso acontecer, o produtor rural deve adotar boas práticas agropecuárias em sua propriedade. Então, pessoal, é um vídeo simples, mas que mostra que é possível fazer o desenvolvimento, seja agrícola, da pecuária ou das grandes indústrias tecnológicas, mas cuidando da natureza. O uso de filtros nas chaminés dessas fábricas, que é algo que já se fala há muito tempo. A produção cada vez mais pensando esse equilíbrio do uso dos recursos e a produção alimentar. Observe que no vídeo eles falam o tempo todo da questão também do cuidado com as pessoas. Aqueles conflitos trabalhistas entre a burguesia e o operariado do século XIX, eles precisam convergir para uma prática de justiça social. Para o que a gente vai chamar lá nos objetivos do desenvolvimento sustentável de erradicação da pobreza e também para a questão do trabalho digno a todos. Então, assim, pensar hoje o futuro do planeta, pensar hoje a preservação ambiental, é sim falar de história, da história do nosso tempo, daquilo que nós, enquanto sociedade, vamos deixar como legado para o futuro. Porque se vocês olharem todas as grandes civilizações da história, deixaram algum legado para a gente, legados, a maioria, positivos. E a nossa geração? Vai deixar que tipo de legado para o futuro? Será que a gente vai querer deixar para o futuro esse legado de que a gente destruiu toda a natureza? Quero esse legado não, hein? Daí está passando para vocês essa aula. Opa, desculpem. Avancei demais. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas ações que são relacionadas a essa questão da sustentabilidade e a esse desenvolvimento sustentável. Primeiro é a gente pensar a exploração dos recursos de vegetais, de florestas e matas de forma controlada, né? Há muitos recursos, mas como a gente já sabe, são recursos limitados. Então, a importância e a necessidade da redução desse consumo, da reutilização desse consumo e quando for o caso, reciclar. Então, é importante pensar esse recurso ou essa exploração desses recursos, sejam eles vegetais, animais ou minerais, mas que sejam de forma controlada, né? A preservação total de áreas verdes não destinadas à exploração econômica, né? Então, tem áreas de floresta, tem áreas de caatinga, tem áreas de mata atlântica, de cerrado brasileiro que não devem ser exploradas. Não devem ser exploradas exatamente por conta dessa necessidade que hoje nós temos de garantir o direito não só nosso, enquanto espécie humana, mas como a gente já viu, de preservar também o direito que as outras espécies têm à vida no planeta da Terra. Pensar ações que visem o incentivo e a produção e o consumo de alimentos orgânicos, ou seja, aqueles alimentos que não usam de técnicas, vamos dizer assim, comprometedoras ao meio ambiente, principalmente alimentos sem agrotóxico. agrotóxico, gente, além de ser veneno, é altamente poluente, faz mal à nossa saúde e faz mal à natureza. Então, é preciso pensar técnicas agrícolas, seja para produção industrial ou para produção familiar, que não utilize desse meio agrotóxico. E é possível, tá? É só conversar com os pessoais lá das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, que eles têm técnicas e que ensinam a como fazer esses usos, hein? Pensar fontes de energias limpas e renováveis para diminuir o uso de combustíveis fósseis, ou seja, combustíveis que são a partir da queima. Quando você usa um combustível que queima, ele produz gás carbônico. O gás carbônico é poluente, aumenta o efeito estufa e ao aumentar o efeito estufa provoca o aquecimento global. Então, é preciso pensar essas novas tecnologias da energia limpa. criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas para reciclagem de resíduos sólidos. Gente, tudo que nós, enquanto humanidade, produzimos é passível de reutilização, é passível de reciclagem. Temos técnicas, conhecimento, científico, conhecimento social suficientes para reutilizar quase tudo o que nós produzimos. então é preciso fazer isso no âmbito pessoal e no âmbito empresarial. Não adianta só o doméstico, é preciso também o industrial estar atento a essa necessidade da sustentabilidade. Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício da matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia também é uma necessidade hoje. E atitudes voltadas para o consumo controlado de água evitando o máximo desperdício. Isso aqui também vale, gente, para a questão do alimento. Quanto menos alimento a gente desperdiçar, melhor para essas ações sustentáveis para a vida na terra. O desenvolvimento sustentável, sustentável, ele é ancorado em três pilares. O pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental. No pilar social, o desenvolvimento sustentável pensa a sustentabilidade social, que se refere a um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida da população. Estas ações devem diminuir as desigualdades sociais e de gênero também, ampliar os direitos e garantir acesso aos serviços básicos como educação e saúde principalmente, que visem possibilitar as pessoas a ter um pleno acesso à cidadania. Aqui também entra a dimensão do trabalho, o trabalho com dignidade. No plano econômico, do pilar do desenvolvimento sustentável, para que uma empresa seja economicamente sustentável, ela deve ser capaz de produzir, distribuir e oferecer seus produtos ou serviços de forma que estabeleça uma relação de competitividade justa em relação às demais concorrentes do mercado e principalmente pensar a sua estrutura física de empresa de maneira que não degrade o meio ambiente, de maneira que não emita poluentes, certo? E a questão do pilar ambiental, né? O desenvolvimento sustentável ambiental correto se refere a todas as condutas que possuam direta ou indiretamente algum impacto no meio ambiente, seja a curto, médio ou longo prazo. É comum que a gente ainda veja empresas que adotam medidas que são mitigadoras, como por exemplo promover ações de plantio de árvores após a emissão de gases poluentes. Normalmente a gente pode reparar, ao redor das fábricas sempre tem uma reservazinha de árvores, sempre tem um elemento paisagístico lá de uma jardinagem pensada de maneira que as árvores façam o filtro desses gases, como se uma coisa compensasse a outra. Então, não é só plantar árvores, precisa também de uma série de outros recursos para pensar esse desenvolvimento ambiental sustentável. O desenvolvimento sustentável também tem a dimensão dos cinco P's. Pensar as pessoas, pensar em erradicar a pobreza e a fome de todos, principalmente garantir a dignidade e a igualdade. Pensar também a prosperidade, que é garantir a vida próspera para todos, gente, em harmonia com a natureza. Pensar a paz também faz parte dos cinco P's do desenvolvimento sustentável, que é promover uma sociedade pacífica, justa e inclusiva. A sociedade deve preservar o princípio da igualdade de direitos, principalmente de acesso a eles. O P da parceria também faz parte dos cinco P's do desenvolvimento sustentável, que é implementar uma agenda por meio de parcerias globais e sólidas. Algumas parcerias precisam ser feitas entre nações para pensar esse equilíbrio do desenvolvimento sustentável. E o P mais importante de todos, que é o P de planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. Então, são os cinco P's do desenvolvimento sustentável. A gente tem três pilares, que é o desenvolvimento social, econômico e ambiental e o desenvolvimento sustentável baseado nesses cinco P's. Pessoas, prosperidade, paz, parcerias e, principalmente, pensar o planeta. para nós e para os outros. O objetivo do desenvolvimento sustentável, a chamada ODS, surgiu em setembro de 2015. Os países membros das Nações Unidas aprovaram por unanimidade o documento Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, baseado em cinco eixos de atuação, que são os cinco P's que a gente viu aqui. Paz, Pessoas, Planeta, Prosperidade e Parcerias. A Agenda 2030 consiste em uma declaração de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as chamadas ODS, e as 169 Metas, uma sessão sobre meios de implementação e de parcerias globais e um arcabouço para o acompanhamento e revisão dessas metas de desenvolvimento de desenvolvimento sustentável para o mundo. Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria são os cinco pilares dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os ODS são um plano de ação que busca fortalecer a paz universal e erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões. É uma proposta para as pessoas, o planeta e a prosperidade. O lema é ninguém pode ficar de fora. Por isso, foram construídos contemplando as cinco áreas de importância crucial para a humanidade e o planeta. Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Por isso, que não tem como pensar em desenvolvimento ambiental sem pensar a questão social e econômica. Eles precisam caminhar juntos. Como eu falei para vocês em outra aula, o direito ambiental é um direito humano. Aqui eu trouxe para vocês como é que está relacionado os objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e os cinco P's que são os pilares desse projeto de desenvolvimento para o mundo. E aí ele pensa a camada da biosfera, essa preservação dessa natureza, desse meio ambiente e desses recursos que são necessários à vida no planeta Terra, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Há uma base aqui de sustentabilidade ancorada principalmente na questão da dimensão, da preservação dos recursos da natureza para que os outros pilares possam então ser desenvolvidos. não tem desenvolvimento social se não tiver desenvolvimento ambiental e vice-versa. Assim também a questão econômica. E acredite, a pandemia COVID-19 impactou e muito e comprometeu essa agenda 2030 para pensar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, certo? Houve um momento da pobreza, certo? E um dos objetivos era exatamente esse, a erradicação da pobreza. Então a gente já viu que houve o aumento dela em vários lugares do planeta. O comprometimento também com o acesso à educação. Gente, a pandemia COVID-19 tirou da escola as crianças do mundo inteiro, certo? E isso vai gerar para a gente nos próximos cinco anos falta de mão de obra qualificada para determinados setores que impactam na questão do trabalho digno. Então a pandemia da COVID-19 impactou diretamente na agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, certo? Então a gente não pode hoje mais olhar para o meio ambiente e achar que preservar ele é coisa de hippie, coisa de quem não tem o que fazer. É uma necessidade humana fundamental. Então daí trazer para vocês uma aula como essa. E aí eu sugiro que para a gente começar a praticar formas de desenvolvimento sustentável, pensar a pegada ecológica. Você já ouviu falar sobre isso? Pegada ecológica? Pois é. A pegada ecológica é um aplicativo da WWF que mostra como a gente utiliza os recursos da natureza, se de maneira sustentável ou não. Então fica essa dica de atividade para vocês. Aprenda a mudar a sua atitude em relação à natureza e ao meio ambiente e vamos começar a cuidar do planeta Terra que é a nossa casa. Acessem esse joguinho aí e vejam como é que anda a sua pegada ecológica, como é que anda a sua relação com a natureza, se o seu desenvolvimento pessoal está sendo sustentável ou não. Porque acredite, mesmo você individualmente agindo dessa forma ecológica é um grande passo para o desenvolvimento sustentável e a preservação da vida na Terra. Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Bons estudos! Tchau!